O passo a passo infalível para ter resultados com lei da atração. Você vai aprender nessa aula o passo a passo que você deve seguir para atrair todos os seus desejos. Se você se pergunta como atrair o meu desejo com a lei da atração, essa aula é para você. Vou te ensinar o passo a passo que funciona com qualquer pessoa. Eu sou o professor Carlos Dantas e aqui no canal eu treino as pessoas a usarem a lei da atração através do método PAC, o método mais rápido e fácil de se obter resultados usando o poder da mente. A aula de hoje entrega o passo a passo para você atrair tudo o que você deseja. Se você quer um emprego, você vai conseguir. Se você quer um relacionamento, você vai ter. Ele vai aparecer. Se você quer melhorar sua saúde, vai melhorar. Se você quer ter dinheiro, o dinheiro vai chegar. Ah, mas eu quero dinheiro para pagar as dívidas. Vai pagar e vai sobrar. Se você quer ajudar alguém, você vai poder. Então, gente, o passo a passo é para que você se empodere, ok? Então fica até o final que eu vou te ensinar tudo o que você deve fazer, como eu faço aqui todas as quartas-feiras, inclusive. Bem, gente, vamos lá? Primeiro passo, aceitar que você tem o poder de tomar atitudes para que o universo conspire a seu favor. Bem, o universo, Deus, o que você quiser chamar, ele vai ajeitar no melhor sentido da palavra. Ele vai conseguir, ele vai colocar as pessoas certas na hora certa, as oportunidades certas na hora certa. Isso é conspirar a seu favor. Isso é mover coisas, situações e pessoas para que você definitivamente tome posse do seu desejo. Gente, só precisa de duvidar. Olha só, o poder da sua mente tem a capacidade de forçar, palavra forte, né? O nome já diz forçar, o universo a criar situações e mover coisas e situações para que você realize seus desejos. E aí perpassa por um simples detalhe. A decisão instantânea, aceitei, agradeci, é ali que se constrói. Então, para você entender o que a lei da atração é capaz de fazer, eu vou ler um depoimento que eu recebi há 12 dias e eu falei, isso tem que se tornar público, está no YouTube. Nem minha aluna é, é uma seguidora, hein? Ela simplesmente aplicou o banho quântico do jeito que eu falei. O nome dela é Sandra Regina, oi Sandra, gratidão e parabéns. Quero compartilhar minha experiência com o banho quântico e realmente funciona. Preste atenção, gente. Fui curada de uma doença grave, forte dores abdominais. Nos exames aparecia um tumor com 9 centímetros, o diâmetro de uma laranja, beleza? No dia da cirurgia não acharam nada. Cada vez que eu dizia no banho que a doença ia embora pelo ralo e finalizava a frase, em nome de Jesus essas doenças já se foi pelo ralo, banho quântico, mas fé, espero que este milagre aconteça também na vida de muitos. Amém? Funciona? Acreditem. Sandra Regina tem exatamente 12 dias. Esse depoimento está público no meu canal. O que você tem feito para realizar os seus desejos? Eu digo o seguinte, no relacionamento, nas finanças, na saúde, porque quando eu digo fazer a sua parte, gente, o universo vai fazer a dele. Não é apliquei a técnica que o universo vai fazer a dele, não. Senão, aonde eu estou então, em Porto Seguro, aqui, eu ia me ver na praia. Não é, eu tenho que fazer a minha parte. Então, vamos lá. Uns exemplos aqui para você entender o que é fazer a sua parte. Se você deseja se tornar o melhor vendedor da sua região, imaginando que você trabalhe com vendas. Você investiu tempo para estudar em como vender melhor? Você investiu em um curso que te ensina como vender? Você investiu na sua aparência? Se você quer se tornar o melhor vendedor da sua região, você tem que tomar as atitudes para se tornar. E aí o universo, seja ele qual for, Jesus, Deus, Santo, Macumba, não importa. É o que você acredita. Vai mover as coisas, vai ajeitar as situações. E aí as coisas vão acontecer. Vai aparecer o curso, vai aparecer a oportunidade. Outra coisa, você deseja emagrecer. Aí eu te pergunto, você investiu tempo indo fazer caminhada? Você investiu em academia? Procurou um acompanhamento? Tentou mudar a alimentação? Vamos lá. Você deseja aplicar a lei da atração corretamente? É outro desejo. Você investiu seu tempo consumindo vídeos e materiais gratuitos? Você investiu em um treinamento para ter um acompanhamento? O único que tem acompanhamento na internet é o meu, mas pode investir em outros também, tá bom? Você investiu em livros para aprender mais? Aí você, o seu desejo é dinheiro, você deseja atrair dinheiro. Aí eu pergunto, você investiu seu tempo pesquisando novas fontes de ganho? Você investiu em um treinamento para conseguir ser promovido? Que as pessoas precisam fazer a parte delas, senão as técnicas resolviam, não teríamos problema. Apliquei a técnica, professor, e agora faz a sua parte. Pronto, aplicou a técnica, show! Agora é o universo. Você aplicou a técnica, agora se você não fizer, aplicará a sua parte. Você até vai ver se eu desejo assim do seu ladinho. Mas só vai sentir o cheirinho quando eu conseguir sentir o cheiro, tá bom, gente? O que acontece se você não mudar suas atitudes ou tomar atitudes? Gente, atitude é o que muda a vida de uma pessoa. O que é tomar uma atitude? Gente, deixa eu ver um exemplo que eu vou usar. Gente, é deixar de fazer a mesma coisa, a mesma coisa dá o mesmo resultado. Aí se você não toma atitudes, seus sonhos se tornam cada vez mais distantes. O dinheiro vai ficar cada vez mais difícil de se conseguir. Você não vai ter um relacionamento feliz, é sempre um probleminha. Então, gente, qual é o outro passo, o segundo agora? Se você deseja usar a lei da atração para atrair os seus desejos, você precisa fazer reprogramação mental. Muita calma com reprogramação mental. Porque quando a gente... Reprogramação mental, o que a pessoa vem na cabeça dela? Vou ver audios longos, vou ter que escrever um monte de coisa no papel, vou ter que colar na parede, vou ter que visualizar, vou ter que repetir não sei quantas vezes isso em outros lugares. Aqui, não. Porque o método que eu utilizo para treinar as pessoas é o PAC, o mais fácil e rápido, de se conseguir resultados usando o poder da mente. Então, para você não ficar com medo de reprogramação mental, não. Até porque, se você tiver medo, quebra esse medo, que é uma coisa simples. Se você não fizer, não rola nada não, tá bom? Então, gente, por que você não consegue ser feliz quando você não faz a reprogramação mental? Porque você começa a atrair situação negativa, a tua vida fica repleta de problemas, você começa a achar normal o seu casamento ser ruim. Porque o de todo mundo é em tese, né? As pessoas, ah, todo mundo passa por isso. Gente, esse negócio de todo mundo passa por isso, vai tirando isso da sua vida. Isso é crença. Todo mundo passa... O dinheiro, gente, vai ficar cada vez mais difícil de conseguir o bom emprego, vai para os outros. As vendas caem, outros passam a sua frente, as oportunidades sempre vão ficar, vão fugir de você. Sua mente não está preparada para abundância, está preparada para a escassez, para não ter, para pedir emprestado, para ter limite no banco, cartão para se endividar e o caramba. Você vai reclamar de não ter um bom emprego, vai todo dia... Gente que sai de casa trabalhar reclamando. Primeiro que reclamar é errado, só piora a situação. Segundo, se você não agradece nem o que te alimenta, faça uma reflexão que você está com problemas. Você precisa passar pelo método do PAC, pela etapa de preparação. Sintam-se convidados a estar aqui no canal. Daqui a pouco eu falo mais. Outra coisa, você não vai ter um relacionamento feliz porque os pensamentos ruins anteriores vão te perturbar. Aí se uma amiga tua, uma colega é traída, o colega, o marido, aí você já apoia, o será? Ou seja, você se deixa levar pelas situações do mundo, pelos padrões que te criaram. Então, gente, a sua saúde vai ser afetada. Por quê? O estresse e a ansiedade são fatores que influenciam no seu bem-estar, influencia no teu sono, no teu sexo, em tudo. Na tua alimentação, na maneira que você lida com as pessoas. Isso aí vai te ferrando. O terceiro passo, gente, é entrar na frequência dos desejos. Eu não tenho como nem te ensinar como é que entra na frequência para você entender o seguinte. Gente, entrar na frequência de um desejo é viver o desejo realizado. Mesmo não tendo ainda, é você, por exemplo, desejar um automóvel e ainda não ter, mas andar tranquilo, sabendo que ele está a caminho, olha na rua, agradece, ele já é seu, já está a caminho. Isso é estar na frequência do seu desejo sem forçar. Forçar, você está se enganando, se enganou, você mesmo sabe. Se você forçar, você já sabe que não vai funcionar, então você não vai enganar a sua mente. Você tem que estar realmente sentindo isso, entrar na frequência do seu desejo. Isso é fundamental. Você tem que ter um pensamento com energia suficiente para gerar um sentimento de posse. Se você tem, cara, aquela energia da posse já era. Vai chegar. Não tem nada que você deseje que você não consiga. Se foi capaz de o pensamento, o desejo entrar na sua mente já era. Você consegue, mas segue as minhas orientações. Não se engane, gente. O nosso cérebro é filho da mãe. Às vezes a gente tenta enganar nós mesmos. Para com isso. Não. Eu recebo dúvidas, né? No grupo de alunos, meus alunos lindos, inclusive gratidão que estão aqui comigo. Professor, eu já passei por todas as etapas. Onde é que eu estou errando? Na pergunta eu já identifico. Quem está preparado, fez a etapa de preparação, a pergunta é outra. A pergunta vai ser outra. Não vai ser essa, com todo o respeito. Se ela estiver de fato preparada, ela vai dizer como é que eu controlo para conseguir mais. Como é que eu faço para melhorar isso aqui que já está dando certo? A pergunta vai começar a ser essa. Porque preparado é preparado, gente. Mente preparada é como se você pegasse os seus bloqueios. Vamos supor que tivesse... Fosse seu cérebro uma representação aqui, essa mão linda. Um, dois, três, quatro, cinco. Bloqueios. E você tivesse eles e virasse um lima. Então prepara. Quando você se prepara, já era, gente. Já era. Prepara a sua mente, entende? Prepara a sua mente e aí as coisas vão chegar. Então, quarto passo, hein? Ter controle. O que é ter controle, gente? Nessa etapa aqui, com certeza, é a terceira etapa do método PAC. Você já vai saber como usar completamente o poder da sua mente. Olha que coisa maravilhosa. O controle garante a evolução constante, atraindo resultados cada vez maiores, pois nesse momento você sabe como usar o poder da sua mente. Por exemplo, vou te dar aqui exemplo de um aluno. Meu aluno Arthur conseguiu comprar um carro novo, depois ele foi promovido, depois ele investiu na aparência com uma cirurgia, depois ele fez uma viagem com direito a tudo que ele acha que tem direito, baixou a taxa de glicose, você acha que ele vai parar? Se ele parar, eu dou um gascudo nele. Eu sou o professor dele, o treinador dele, eu vou no pé dele, bora. E o resto agora? É, gente, é isso. Está vendo, galera? Está vendo, galera do grupo? Está vendo meus queridos alunos, meus queridos mentorados? As coisas acontecem. Olha aqui, é Solange. Aluna agora de dezembro, temos o quê? Um mês e pouco, dois meses. Já conseguiu ser promovida, se livrou de uma alergia que tinha 20 anos, o que é? Uma alergia de um tumor, né? Parabéns, Solange. Conseguiu aumentar o seu salário, trabalhando menos, recebeu dinheiro inesperado e recentemente nos contou que está com o pretendente, com um novo relacionamento. Aí, Solange, a escolha está com vocês. Eu estou aqui para treinar, para mentorar, para orientar, para fazer vídeo. Agora, fazer por você, eu não consigo. Pessoal, eu estou contando isso aqui para vocês, para vocês entenderem que a lei da atração não vai resolver um problema específico. Ela vai transformar toda a sua vida. Você vai simplesmente seguir no controle. Conseguiu aqui? Viu o Arthur? Viu a Solange? Agora ela vai pegar o cara e vai viajar, vai curtir, e daí para frente. Aí eles vão comprar, e daí para frente, porque eu fico no pé. Expansão de consciência, controle é você conquista, pós conquista. Conquistou, gratidão, vem outra, e assim sucessivamente. Concluindo, pessoal, é impossível seguir o passo a passo de hoje e não ter resultados. Me desculpa, mas eu só sei falar assim, é verdade e é impossível. Se você seguir, você vai ter resultados de qualquer forma. Eu falei, force o universo, às vezes força. Ele não tem como não fazer a parte dele se você fizer a tua. Certinho, tá bom? Se for o caso, assista a live de novo, segue direitinho, faz tudo o que eu te ensinei, usa o poder da mente de forma correta e começa a viver a vida dos seus sonhos. Eu tenho vídeos aqui no canal todos os dias de preparo, de aplicação, de controle, técnicas, o banho quântico, que a nossa amiga simplesmente eliminou um câncer, um tumor, não é? Eu tenho conteúdos diários no Instagram, arroba prof. carlosdantas, tá certo? Aula ao vivo aqui no canal todas as quartas-feiras às 19h30. E tem o treinamento também com o método PAC, é onde lá eu te ensino passo a passo da metodologia PAC no seu pé para você ir certinho e conquistar os seus resultados. e tem as minhas mentorias. Gente, inclusive, aqui no Instagram, arroba prof. carlosdantas, toda quinta-feira tem live.